Olá, querido assinante! Olá você, investidor de Tiles! Hoje, terceiro vídeo do tutorial, ok? Como você já sabe, eu estou dividindo o tutorial, estou dividindo esse conteúdo em pequenos vídeos para que você possa consumir de forma mais confortável no seu tempo. Os vídeos têm ficado muito grandes e vocês, assinantes, pediram para que eu diminuísse o conteúdo e fizesse mesmo que fossem vários vídeos para que vocês pudessem consumir com mais tranquilidade. Então, assim vai ser feito esse terceiro vídeo. Agora eu vou falar com você sobre a cadeia 2.0 da Tiles, a blockchain, que acabou de ser inaugurada, tem menos de um mês que eles lançaram essa blockchain, essa nova blockchain, e que promete ser um grande sucesso, com uma ampla gama de possibilidades, contemplando vários nichos dentro da blockchain. Então, vamos comigo, lá para dentro do compartilhamento de tela, para você conhecer sobre esse novo produto da Tiles. Aí está, Tiles Chain 2.0 Scoville Testnet. É ao vivo. Tiles lança blockchain layer.1 Tiles lança blockchain layer.1 para as indústrias de esportes e entretenimento. Incrível, sensacional. 31 de março, Tiles anunciou que Scoville, a Testnet pública da Tiles Chain 2.0 CC2, a primeira blockchain layer, traço 1, criada especialmente para as indústrias de esportes e entretenimento, agora está ao vivo. O CC2 permite que marcas de esportes e entretenimento cunhem NFTs e fan tokens, construam produtos DeFi e jogos player-to-earn e criem programas de eventos, lealdade e merchandising, ajudando-os a desbloquear o enorme potencial da Web3. O CC2 será alimentado pelo token CHZ, marcando uma grande evolução na unidade de CHZ da moeda in-app da plataforma de engajamento de fãs Tiles, sócios.com, até o facilitador de rede do novo ecossistema multivertical da Tiles. Tiles é a plataforma, ok? É a indústria de criptografia. CHZ é a moeda nativa da Chiles e sócios.com é a exchange que negocia os fan tokens dos clubes, tanto de futebol como de basquete, como equipe de Fórmula 1, equipe de esporte em geral, ok? Então, para você entender melhor como funciona esse ecossistema grandioso. E agora entra a blockchain CC2. O lançamento da Testnet CC2 é a expansão mais significativa do ecossistema Chiles, desde que a empresa foi pioneira no uso generalizado da tecnologia blockchain por organizações esportivas de elite, com o lançamento de Sócio.com no final de 2019. Mais de 130 das principais organizações esportivas do mundo adotaram a visão da Sócios.com para melhorar o engajamento global dos fãs através dos fan tokens. Ativos digitais pioneiros pela Chiles que permitem aos detentores acessar direitos de votos, jogos, competições e recompensas ligadas às suas equipes favoritas. Você, aqui no tutorial, eu estou falando mais sobre a Chiles, estou falando mais sobre os tokens, e você vai conhecer, no decorrer desse tutorial, todos os grandes clubes do mundo que já têm seus fan tokens cunhados pela Chiles. Desenvolvida em colaboração com a Anker, fornecedora líder de infraestrutura descentralizada, o CC2 é EVM compatível, com taxas de gás até 200 vezes mais baratas que o Ethereum. O CC2 também oferece TPS altos, permitindo que os desenvolvedores interajam com contratos inteligentes, com velocidade e eficiência. O CC2 adota o modelo POSA, Proof of Stake Authority, estimado em até 2 mil vezes mais eficientes em termos de energia do que a prova de trabalho, incentivando os detentores de CHZ a apostar em seus tokens. As partes interessadas aprovadas, que podem incluir parceiros, sócios.com existentes e outras marcas de esportes e entretenimento, também poderão se tornar validadores em cadeia, permitindo que eles se beneficiem do crescimento contínuo do ecossistema e levem a uma maior descentralização. O CC2 é uma comunidade segura, orientada para o efeito de rede, que está preparada para o crescimento e se expandirá à medida que a Chiles adiciona mais parceiros à lista de sócios.com e outras marcas de esportes e entretenimento de nível inicial, e startups que constroem produtos, serviços e experiência de web trade na blockchain. A lista de sócios.com atual inclui os gigantes do futebol Paris Saint-Germain, Futebol Clube Barcelona, Juventus, Atlético Clube Milan, Inter de Milão, Nápoles, Valencia, Atlético de Madrid, Manchester City e Arsenal. 50 equipes de toda a NBA, NHL, NFL, UFC, equipes de Fórmula 1 e principais equipes de e-esportes. Então, presta atenção em uma coisa. Quando você lê Paris Saint-Germain, campeonato francês, quando você lê Futebol Clube Barcelona, você lê a La Liga espanhola. Quando você vê Juventus de Milão, Inter de Milão, Nápoles, você lê Cálcio, campeonato de futebol italiano. Quando você vê Valencia e Atlético de Madrid, você está vendo La Liga. Quando você lê Manchester City e Arsenal, você está vendo Premier League. Então, a Tiles está colocada nos maiores campeonatos de futebol da Europa, por consequência do mundo, mas também está no campeonato menor, dos países menores na Europa. A Tiles também está no campeonato argentino, também está no campeonato brasileiro, está em vários eventos esportivos. Então, a possibilidade desse token explodir em ano de Copa do Mundo é muito grande. Quando o Bitcoin resolver novamente voltar para a sua tendência de alta, quando esse problema dos juros lá da América... Hoje já tivemos mais um aumento na taxa de juros, 22 de abril de 2022, o dólar já subiu, as bolsas estão apavoradas, porque a alta de juros foi acelerada e a América do Norte está numa guerra para conseguir combater a inflação. Isso é ruim para o mercado de criptomoedas porque nós participamos de um mercado de renda variável e, quando os juros aumentam, os investidores correm para a renda fixa que oferecem mais rendimento, oferecem um retorno maior com segurança. Então, o dinheiro sai da renda variável e vai para a renda fixa quando existe uma elevação na taxa de juros. Mas, ao mesmo tempo, para controlar a inflação, a criptomoeda está ali, à disposição, porque não existe inflação na criptomoeda. Concorda? Pelo contrário, o que tem é uma deflação, as moedas são deflacionárias, a moeda deflacionária, a cada semana que passa, a cada mês que passa, a cada transação feita, diminui o número da moeda. E o que vem a ser a inflação? A inflação é o fruto da produção de dinheiro. E uma moeda que não tem produção de dinheiro, ela caminha na direção da deflação, é uma moeda deflacionária. Por isso que as criptomoedas é a saída para conter a inflação. E os grandes países sabem disso. Então, essa alta na taxa de juros, num primeiro momento, tira dinheiro do mercado de cripto, mas, num segundo momento, ela é importante para fortalecer o ecossistema das criptomoedas no que diz respeito ao controle da inflação. Mas vamos voltar aqui. Alexandre Dreyfus, seou da Tires e sócio.com, disse, graças à nossa rede, existente de mais de 130 parceiros e conexões com as maiores exchanges do mundo, o CC2 já é uma blockchain de camada 1. É uma comunidade de desenvolvimento seguro e orientada para o efeito de rede, onde nossos parceiros existentes e muitas marcas de nível corporativo e inicial de esportes e entretenimento podem construir um conjunto completo de produtos e serviços Web3. E é tudo alimentado por CHZ. Em muitos aspectos, este é o maior passo que demos desde que lançamos o aplicativo sócio.com no final de 2019. E é um grande passo em frente para o token CHZ como facilitador de rede da nova blockchain, mainstream, aberta e multivertical para esportes e entretenimento. A Chilis, a principal provedora de blockchain do mundo para indústrias de esportes e entretenimento, emprega cerca de 250 funcionários, tem escritórios regionais em Madrid, Londres, Istambul, Miami, Malta e Lyon. CHZ está disponível em todas as principais exchanges de criptomoedas do mundo. Mais detalhes sobre o lançamento de MyNet do CC2 serão revelados em breve, assim como a identidade das primeiras novas marcas de esportes e entretenimento para se juntar à lista de parceiros existentes na Chilis e começar a construir a nova blockchain L1. A Chilis também está desenvolvendo um programa acelerador, Chilis Labs, para promover o desenvolvimento em cadeia no CC2 por meio da exposição a subsídios CHZ, orientação técnica, criativa e suporte a produtos. Essa é a Chilis, crescendo, aparecendo. Você que ainda não conhecia a Chilis, está recebendo agora informações extraordinárias para você ter a sua decisão do que fazer, se você vai entrar, se não vai entrar na Chilis. E aqui eu vou apresentar para você o site da Chilis Testnet Stoville. O que é isso? Bem-vindo ao Chilis Chain 2.0, Testnet Stoville, uma blockchain com curadoria escalável e semi-decentralizada para organizações de esportes e mídia de nível cooperativo inicial. A visão da CC2 é a base protocolar de um ecossistema de desenvolvimento Web3, onde os stakeholders das indústrias de esportes e entretenimento são capazes de construir experiências Web3 dentro de uma comunidade segura, orientada para o efeito de rede. Acesse marcas globais, aproveite um público de fã token existente e criar algo especial. Aqui vem falando da escalabilidade da blockchain, aqui vem falando da estrutura de governança, vem falando da exposição aos benefícios. Se você quiser saber mais, você vem aqui na www.chilis.com, clica em Cadeia 2.0 que você vai conhecer essa blockchain incrível para o mundo de esportes. A razão para evoluir. Sócios.com nunca foi feito com um único produto a se sentar no topo da blockchain Chilis. E o token CHZ nunca foi feito apenas como um meio de troca. O valor de ambos é muito mais profundo. Precisávamos do ecossistema fechado da cadeia de Chilis V1 como uma vantagem para experimentar. E agora, o foco se torna três vezes maior. Criar um ecossistema aberto que permitirá que desenvolvedores de terceiros controlados reconstruam em paralelo aos sócios.com, a transição do CHZ token para longe de simplesmente ser uma moeda ideal no aplicativo e para seu lugar de direito como facilitador de rede de ecossistema aberto e multivertical Chilis Chain 2P2 desbloqueando mais utilidade. E a terceira razão, adoção de um modelo POSA Proof of Stake Authority no qual todas as partes interessadas aprovadas sejam sócios.com, parceiro ou outros se tornarão operadores de nó e se beneficiarão da adoção contínua da rede. Quando você lê POSA é um Proof of Stake Authority para economizar energia, tá? A preocupação é sempre essa, economia de energia. Uma chamada para DEPs e aplicativos. É hora dos construtores construírem nessa blockchain produtos DeFi, NFTs, metaverso, jogos de P&E, bilheteria de eventos, programa de fidelidade, certificação de merchandising. E aí você vê aqui, proposta de valor. Construa junto com mais de 100 parceiros esportivos, incluindo Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Terde Milão, Arsenal, Teto de Madrid, Roma, Galatasaray e muitos outros. Uma missão para proteger os fãs. Anos de experiência na indústria de esporte e blockchain. Rede das maiores bolsas de ativos digitais do mundo. Essas são as propostas de valor. Tornando o Ethereum mais acessível, compatível com EVM, baixas taxas, DPS altos, uma nova era para CHZ. Como o Escovilho vai evoluir? Primeira fase, 1º de março, 31 de março, 2ª fase, Jalapeno, pesquisa de contrato inteligente, 3ª fase, Serrano, documentação, lançamento de GitHub, acesso dos usuários para construir um nó. E aqui você vai vendo, está a 4ª fase, 5ª fase, 6ª fase, 7ª fase, 8ª. E é isso, gente. Não vou clicar em todas para esse vídeo não ficar muito grande que o intuito é fazer um vídeo com um tamanho adequado, né? Então você vem aqui, tillis.com e conhece um pouco mais sobre essa blockchain voltada para esporte e entretenimento poderosíssima, fortíssima, que pode estar sendo uma novidade para você. Agora eu vou falar um pouquinho do tillis.com entretenimento para você conhecer também para a Hollywood em todos os lugares no meio. O primeiro produto B2C da Tillis a ser lançado nativamente na cadeia tillis.com hoje hospeda ecossistema de engajamento de pães tokenizados escaláveis para mais de 70 IPs e atende mais de 1 milhão de usuários registrados. Com apenas 2 anos, sócios.com tem ligas ainda mais para crescer à medida que amadurecem um portal de engajamento de pães estabelecido, tanto em termos de bairro de usuários quanto na própria experiência da plataforma. Ela já aprovou o nosso modelo. Então você veja aqui que entretenimento também está também é uma das missões da Tillis. É isso, gente. Estou apresentando para você mais um vídeo do tutorial para você conhecer por dentro o ecossistema Tillis. Você viu que tem sócios.com você viu que tem exchange para troca de tokens você viu que tem a blockchain fortíssima para você trabalhar para as pessoas trabalharem vários nichos dentro de um ecossistema maior. Então a Tillis parceira de grandes empresas do futebol mundial empresas multimilionárias que investem milhões e milhões centenas de milhões de dólares centenas de milhões de euros todos os anos na montagem de seus super times Premier League que é um campeonato fortíssimo e que o mundo inteiro assiste fazendo parte do ecossistema da Tillis tendo seus fã tokens cunhados pela Tillis. Então o CHZ é sim uma das promessas para 2022 ano de Copa do Mundo a CHZ assim que o Bitcoin assumir novamente o seu viés de alta assim que o mercado de criptomoedas voltar a subir e a escalar com certeza CHZ vai ser uma das moedas que vai liderar essa explosão na valorização. Você viu nos outros vídeos que a CHZ tem hoje o valor de 22 centavos de dólar e já atingiu 89 centavos de dólar. Ao devolver esse caminho ao voltar para o caminho de alta e alcançar novamente sua máxima histórica a CHZ a preço do dia 22 de abril valoriza 400%. Só nessa volta para o seu valor que um dia já esteve dá 4 vezes o valor de hoje. Deixando muito claro para você que apesar do mercado ter memória ganhos do passado não representa um ganho no futuro mas aquela moeda que bateu 89 centavos não é a moeda de hoje. Aquela moeda que alcançou um número muito interessante não é a moeda que hoje tem muito mais peso tem muito mais força tem muito mais velocidade e uma parceria muito maior um engajamento muito maior. Então a tendência é que a CHZ encoste nesse valor e ultrapasse esse valor buscando altas ainda mais altas. Se você gostou desse conteúdo você pode compartilhar comentar curtir se você ainda não é inscrito você pode se inscrever no canal e ativar a notificação para receber novos conteúdos lembrando que esse vídeo é entretenimento não é uma indicação de compra Chiliz é um token incrível CHZ é uma moeda nativa fantástica porém você vai fazer investimento ou não vai fazer investimento a partir de sua escolha é sua conta e risco aqui eu só passo para você informação você vai entrar ou não no mercado a partir da análise que você fizer desse vídeo e de outros vídeos que você porventura assista eu sou o Master Coach André Nato sou coach financeiro é uma honra fazer conteúdo para você uma alegria imensa saber que você está do outro lado emprestando seu tempo que é o seu bem mais precioso um grande abraço grato por tudo que você faz pelo canal e a gente se encontra novamente na jornada tchau tchau